Pessoal, vamos seguir em frente aqui então, é o seguinte, então olha só, veja que nós temos aqui o nosso projeto iBeacon aqui, eu tenho só um, o que tem que fazer pessoal se você tiver vários iBeacons, pegue os outros dois, leve longe para ele não identificar e deixe somente um, certo? Que nem eu estou com somente um iBeacon aqui, tá ok? Vou limpar esse cara aqui, e daí eu tenho somente um iBeacon aqui, aqui no ambiente que eu me encontro, tá certo? Está aqui a 35 centímetros aqui de distância apenas de mim, tá certo? Está bem aqui na minha frente, como vocês podem ver aqui a distância, 35 centímetros. E aí, o que é que nós vamos fazer? Depois que tem só um, aí você tem aqui esse Major, aqui esse Minor. Esse cara aqui é o que identifica, certo? Esse meu, esse meu iBeacon, tá certo? Então, o que que eu posso dizer aqui, o que que eu posso dizer aqui agora? É o seguinte, então vamos vir aqui, vamos programar agora, vamos botar aqui um iBeacon aqui, um iBeacon aqui, novamente, tá certo? Vamos vir aqui nesse monitor, desse monitor aqui, vamos colocar o mesmo que nós colocamos aqui nesse outro, certo? Que é todo esse código aqui, ctrl c, botaremos nesse cara aqui, ctrl v, certo? Beleza. Então, agora é o seguinte, feito isso, salvamos esse cara aqui, agora a gente pode estar trabalhando, vamos botar aqui um memo também, por enquanto a gente está trabalhando com memo, tá? Usando aqui os memos aqui, vamos botar o client aqui, inclusive eu já vou colocar ele aqui para entrar automaticamente, quando acessar ele já, já entrar nele, vamos só jogar esse cara aqui, vamos ver, tá? Ok, já tá aqui. Então, pessoal, é o seguinte, esse cara aqui para identificação, como que nós vamos implementar ele? Então, aqui no meu enter aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, ó, como que eu sei, por exemplo, esse iBeacon aqui está na minha sala, certo? Ou seja, está num departamento de um local, ok? Então, tu pode estar identificando, bota um selinho, escreve, bota uma etiqueta, né? Para depois ficar mais fácil de você saber. Então, como que eu sei? Eu sei através, então, desse cara aqui. Então, esse major aqui, 64240 e minor aqui, 35053, esse cara aqui nunca vai mudar. Esse cara aqui, então, é o identificador, então, deste meu iBeacon aqui, deste meu sensor, tá ok? Então, o que que nós vamos fazer? Simplesmente, pessoal, tu vai ler e vai dizer o que, se o meu, se o major for esse cara aqui, é o escritório do Donnery, certo? Aí eu posso botar um outro, um outro major lá, por exemplo, eu posso colocar, pessoal, um outro major, por exemplo, lá na sala, num outro departamento e, através desse código aqui, estar identificando eles. Então, é o seguinte, então, o que que eu vou fazer? Esse major aqui, simplesmente eu vou analisar ele. Então, como é que é o nome mesmo? É 64240. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Não, não consigo, né? Deixa eu ver. Ah, consigo sim. Aqui. Deixa eu copiar ele. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele. Não sei se eu consigo copiar, mas vamos lá. Vamos ver se deu certo. Não. Tudo bem. Então, o que que eu vou fazer? se, simplesmente, pessoal, é, claro que eu não, eu tenho que, quem que é, quem que é que tá, que tem esses dados? Esse meu cara aqui, ó, esse meu abecon aqui, né? Se esse meu abecon aqui, ponto, o major id, certo? For igual, e aí eu simplesmente coloco ele ali, que é 64240, certo? E, certo? O meu abecon, ponto, minor id, for igual, qual que é o minor id dele? Deixa eu ver. É, 35053. 35053. Então, o que que nós vamos fazer? Iniciamos aqui. E aqui, simplesmente, a gente vai saber, então, que nós estamos, por exemplo, na sala do Neri, certo? Vamos dar aqui, então, memo lines aqui, memo1.lines.add, certo? Eu posso até, de repente, até limpar, né? Vamos dar aqui um clear aqui, memo1.lines.clear ponto clear aqui, limpamos, e aqui a gente vai dizer o seguinte, ó, entramos na sala do Neri, ou não tá aqui, no escritório, no escritório do Neri, certo? Então, é o seguinte, pessoal. Então, em vez de aparecer aquilo lá, que aparecia antes, ó, em vez de aparecer isso aqui, não, vai aparecer uma coisa melhor, né? Vai aparecer aqui, então, em que local que nós estamos. Imagina que você pudesse, então, depois, imagina que o cara é cego, né? E aí poderia, de repente, depois colocar uma voz, né? Um som, ó, entramos na sala do Neri, aqui, certo? E assim por diante, tá ok, pessoal? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos rodar esse cara aqui e já vamos testar ele. Vamos pegar aqui o meu GT aqui e vamos rodar ele aqui, tá ok? Eu até já, de imediato, já vou pegar, já vou apagar esse projetinho aqui, ó. Opa! Está com erro, né? Peraí. Deu erro aqui, deixa eu ver o que foi erro que deu. Parâmetros, fmprojeto1. Que nome que nós demos pra ele? fmprojeto1. Ah, botei o ctrl-c e ctrl-v, às vezes atrapalha, né? Opa, agora tem três erros ainda. Ah, sim, que daí eu terei pra todos, né? Nente, a esquina, vamos lá. Vamos ver se passou, agora passou. Os erros fazem parte do processo de aprendizagem, né, pessoal? É assim mesmo que funciona, ok? Vamos lá. Ixi, agora a coisa... não, agora foi, agora foi. Já terminou aqui, já está abrindo aqui o meu aplicativo. Tá, beleza. Então é o seguinte, pessoal, esse meu projeto 1 aqui, então, como vocês já sabem, ele vai me trazer, então, o meu iBeacon e todas as informações pertinentes a ele, tá certo? Beleza, veja que nunca muda, o minor aqui nunca muda, né? E o major aqui nunca muda. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o 2, certo? Olha o que vai acontecer aqui agora. Ele vai detectar essa área aqui e deverá mostrar, então, que entrou no escritório do Neri. Ó, estamos no escritório do Neri, tá certo? Então esse iBeacon aqui, então, é referente ao escritório do Neri. Certo? Então, agora ficou muito mais claro pra gente, né, pessoal? Ficou realmente muito melhor. Então, eu só tenho aqui um iBeacon, tanto é que no meu projeto 1, vocês sabem que ele mostra todos os que tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pausar agora, vou lá embaixo, vou buscar os outros dois iBeacons que estão lá longe e vou trazer aqui. Então, eu vou dar um pause e já volto. Assim, eu vou poder estar explicando melhor pra vocês. Veja, então, que aqui estou com um iBeacon aqui na minha frente. Aqui, ó, vamos lá. Tá aqui um iBeacon aqui, certo? Então, eu vou lá buscar os outros aqui e mostrar pra vocês. Então, já volto, pessoal. Então, pessoal, como eu não passo de mágica, estão aqui os meus dois outros iBeacons aqui. E agora, olha só. Então, o que vai acontecer? Vamos abrir aqui novamente o nosso aplicativo. Vamos abrir aqui novamente o nosso aplicativo. E aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Agora vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Porque, olha só, veja que aqui ele já identificou, veja que o total de três iBeacons, certo? Vamos limpar esse cara aqui. Vamos sair dele. Só que se tu for entrar aqui no meu projeto dois, ele continua mostrando apenas esse cara aqui. Estamos no escritório. Entramos, estamos, né? Enfim, no escritório do Neri. Agora, se nós der uma sacanagem aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso, novamente, o nosso vídeo aqui, ó. E vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui é do escritório do Neri. Então, o que tu deve fazer? Tu deve identificar esse cara aqui. Bota aqui uma etiqueta, alguma coisa assim, dizendo, esse aqui é escritório do Neri. Para depois ficar mais fácil, não. Veja que esse aqui é da mesma cor que aquele outro lá. Então, tu não vai saber. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é do escritório do Neri. E eu vou levar lá longe, tá ok? Eu vou levar lá longe e eu já volto aqui para continuar para vocês. Bom, pessoal, levei longe o outro IBI com aquele que era do escritório do Neri, certo? Então, o que significa o que é agora? Significa que se nós executarmos aqui o nosso projetinho aqui, certo? Claro que nesse meu projeto 1 aqui eu vou ter todos os demais aqui, certo? Aqui, ó, vejo que o minor e o major é diferente, não é o mesmo, tá ok? E identificou o meu segundo IBI com. Vejo que eu estou com meus dois IBI com aqui, só que nenhum é aquele código minor e major que a gente tem. E se nós formos no projeto 2 identificar, então ele não vai conseguir dizer que está no escritório do Neri porque aquele IBI com não se encontra aqui, tá certo? Então, por isso que aqui continua vazio, não está dizendo nada. Porque o meu IBI com eu levei lá para outro local. Então, dessa forma, você consegue estar identificando todos os IBI coms, saber sobre o que eles são. Agora, a única forma dele mostrar seria eu trazer ele de volta aqui, ok? Vou lá buscar e já volto. Pronto, já fui lá buscar. Vejo que, pessoal, que então eu peguei de volta ele aqui, até botei uma etiqueta aqui, ó, escritório do Neri, tá ok? Então, se eu tenho dois na cor igual, se não, depois eu não consigo saber qual é qual, tá ok? Então, para mim colar ele. Então, agora o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui para o nosso aplicativo, certo? Vejo que, obviamente, se eu for no projeto 1, vai aparecer os três, né? Que nós temos ali. Isso aqui, não preciso mais me preocupar com isso aqui. Vai aparecer aqui os três, tá ok? E aí, o que que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui e identificar aqui. Então, vai mostrar que nós estamos no escritório do Neri perfeitamente, tá ok? Então, esse cara aqui, eu sei que é do escritório do Neri. Aí, tu pode colar ele. Ele tem aqui uma etiquetazinha, ó. Vejo que se você voltar aqui para o teu vídeo aqui, ó. Vejo que nós temos aqui uma etiquetazinha. Que tu tira esse lacrezinho aqui, cola ele e bota na porta, bota na sessão que tu quiser. Tá bom, pessoal? Valeu, então. Show de bola. Um grande abraço. Até mais e tchau.